Próxima questão, é uma questão sobre polímeros, que na minha aqui foi a questão 100, a gente já falou um pouquinho de polímeros, né? Vamos só lembrar aí, onde é que está a minha caneta, que eu estou vendo ela riscar, está aqui embaixo. Às vezes eu perco a caneta, ela apareceu. Então, ó, o PVC, deixa eu mostrar para vocês qual é o alceno que produz o PVC. Nós já vimos que o eteno é o menor dos alcenos. E eu falei que os quatro hidrogênios podem ser substituídos por alguma coisa. Isso aqui é o cloreto de vinila. Esse grupo aqui, ó, tirando o cloro, ele é chamado de vinil ou vinila. Lógico que esse é o nome usual. Ele é também chamado de etenil. Mas ele é muito conhecido como vinil. Então, isso aí é o cloreto de vinila. É um alceno muito importante para produzir um polímero. Quantos clorentes de vinila nós vamos precisar? N, N cloreto. Aí eu já dei a dica para vocês, como saber qual é o polímero. E como é que forma? Bota uma semiceta, traz um elétron para cá, um elétron para cá. Porque aí vem um elétron para cá, um elétron para cá, e tem uma molécula aqui na esquerda. Tem uma molécula aqui na direita. Aí, como vem um elétron para cá dessa molécula? Vem um elétron para cá dessa outra molécula. Aí, forma uma ligação simples. Aí, a brincadeira continua. Aí, qual vai ser o polímero formado? Você cria uma nova ligação e repete o resto. H, H, C, L, H. Veja que a ligação dupla se transforma em uma ligação simples. Por isso que se eu chamar de polímero de adição, é um polímero de adição, porque a ligação dupla se transforma em ligação simples, e se repete N vezes. Sabe que isso aqui é o polímero. Esse polímero tem um nome, é o policloreto de vinila, policloreto de vinila é o P-V-C em inglês. É o famoso P-V-C. Tá bom? Beleza, só que essa questão não está falando da formação do P-V-C. Ela está falando é da decomposição desse P-V-C. Vocês vão ver isso. Ela está falando sobre a decomposição do P-V-C. Então, vamos ver aí como é que ocorre essa decomposição. Ele fala assim, ó. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Olha aí. Ele vai queimar o P-V-C, hein? Tá bom? Então, vai haver uma degradação disso aqui. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes, que são muitas. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica, que é a queima, do P-V-C. Beleza? Um tipo de plástico, cuja estrutura é representada aqui, que a gente já falou até como ela é formada. Para realizar esse experimento, o estudante colocou a mocha de P-V-C em um tubo de ensaio e aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária e, com certeza, liberou vários gases. Mas liberou principalmente, ó, agora vai, um gás diatômico, isso é importante. O que é diatômico? Ora, tem dois átomos. Diatômico tem dois átomos. Mas tem outra palavra aqui que tem gente que não olhou. Eternuclear. O que é que significa eternuclear, Alexandre? Que são dois átomos diferentes. Então, só com isso já estava fora. O H2, o Cl2, que são dois átomos? São. Mas não são diferentes, são iguais. O CO2, que não são dois átomos, são três. Se ele tivesse dito dois elementos químicos, aí sim, tinha um elemento químico, oxigênio e carbono. Mas ele falou dois átomos, porque tem três. Alexandre só sobrou o CO, que é o monóxido de carbono, que, por sinal, é um óxido neutro, viu? Não é um óxido ácido. Ele é um óxido que não reage com água e é, na verdade, um veneno. Todo mundo já deve ter escutado. Mortes por asfixia. Mortes por asfixia. Deixa eu sair da frente aí, devido a ter inalado o CO, que se liga, a hemoglobina, formando a carboxa, a hemoglobina, etc. Vocês que são bons na biologia sabem disso. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. E esse gás diatômico foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina, solução alcalina é a mesma coisa que solução básica. Solução alcalina, solução básica. Tranquilo. Solução básica contendo o indicador ácido base. E alterou a cor da solução. Por que alterou a cor da solução? Lógico, o HCl, que é um ácido, reagiu com a hidroxila, que é uma base que está ligado a algum cátion, que caracteriza uma base. E aí o H+, o H1+, e o Cl1-, não são cargas, são cargas parciais, porque esse composto é molecular, forma água. E, logicamente, o Cl-, que vai se juntar com algum cátion, etc. Mas aí eu estou dizendo que vai diminuir a concentração de OH-, Se diminui a concentração de OH-, aumenta a concentração de H+. Se aumenta a concentração de H+, aumenta a acidez. Se aumenta a acidez, diminui o pH. Concorda com isso aí tudo? Se diminui a concentração de OH-, porque eu coloquei um ácido, então um ácido consome hidroxila. Diminui o OH-, Se diminui o OH-, aumenta o H+. Inclusive, quem está bom lá na fisicoquímica, sabe que a 25 graus Celsius, o produto dos dois, que é o produto do OH-, vezes o OH-, é uma constante. É a chamada constante de autoionização da água, que vale 10 a menos 14. Então, se um aumenta, o outro diminui, porque é uma constante. Ok. Então, diminui o pH, tornando a solução mais ácida. Ok. Por isso que alterou a cor da solução do indicador ácido-base. Vocês lembram aí comigo que o indicador ácido-base, já para de ser só um pouquinho, os indicadores ácido-base mudam de cor dependendo da cor do pH. Ou dependendo do pH da solução. Por exemplo, a fenofetaleína, em meio ácido ela encolou, em meio básico ela é rosa. Um exemplo só de indicador ácido-base. Só que ele dá mais outra dica aí, ó. Alterou a cor da solução, além de em contato com a solução, a coisa de carbonato de sódio. Vamos fazer aqui em cima, ó. Vou pegar a caneta vermelha. Ele está dizendo, nós estamos vendo que é o HCl, ó. O HCl, em contato com o carbonato de sódio, liberou o gás carbônico. Pessoal, isso é uma reação que a gente pode chamar de dupla troca. Vamos colocar aqui os nox, isso não é carga, é nox. 1 mais do hidrogênio, 1 menos do cloro. Agora aqui é carga. 1 mais do sódio, que ele é da família 1A. Se quiser, inverte aqui, ó. 2 menos do carbonato. Aí você junta o positivo com o negativo, positivo com o negativo. Na mais com Cl menos, dá NaCl. Na mais com Cl menos, dá NaCl. H mais com o carbonato, quem quiser faz assim, ó. H mais com CO3, 2 menos, dá o quê, Alexandre? Dá H2CO3. Só que você nunca escreve, eu estou escrevendo aqui para dizer que você nunca escreve. Por isso que eu estou colocando assim, H2CO3 no produto de uma reação. Porque ele é instável. Ele se decompõe em água e CO2. E ele diz aqui, ó, que liberou o gás carbônico. Então, matou. Se liberou o gás carbônico, pronto. Realmente, deixa eu voltar aqui, que eu apertei sem querer ali naquele cantinho. Então, é o HCl, é o item L. Sim, para balancear a reação, como são dois sólidos, colocam dois aqui. Fica dois cloros, colocam dois aqui. No ácido carbônico, H2CO3, está tudo balanceado. Não escreva ácido carbônico, coloque água e CO2. Tranquilo? Você que está acompanhando aí, questão legal. Dava para eliminar, se tivesse lido. Diatômico, heteronuclear. Alguns alunos que já mandaram mensagem para mim, Alexandre, eu marquei o Cl2. Pois é, é diatômico, mas não é heteronuclear. Está falso. Está falso. Aqui é triatômico. Só ficou dois itens para marcar. E eu sempre digo que o CO é um óxido neutro, ele não reage com água. E o HCl, você poderia imaginar que ocorre essa decomposição aqui. Sai o cloro do carbono com o hidrogênio do carbono vizinho. Sai o HCl na reação de decomposição. E aí começa todo esse processo que eu citei aí em detalhes. Então, essa questão aí, letra E.